Olha, um trouxão aqui. Ai, ai, ai. É, mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as camuflagens que eu fiz aqui usando o Paint Job, né? Que é uma função que eles colocaram recentemente. Diga de passagem, já era pra estar essa porra desde o início do jogo, né? Mas fazer o quê, né? O povo continua entregando o joguinho completo e eu continuo sendo revoltado com isso. Mas estamos aí, né? Cinco meses depois do lançamento com a função base. Eu dei uma pesquisada, eu descobri que não tem como baixar aquelas camuflagens que estão lá em exibição. Infelizmente, eu não sei se eles vão colocar pra baixar daqui a um tempo. Eu acho que não. Eu acho que eles não vão colocar. Eu pensei que já tinha essa funcionalidade, por isso que eu falei pra vocês baixarem lá aquele dia. Então, a minha proposta é o seguinte. Vocês vão ter que comentar pra mim se vocês querem que eu faça um tutorial de como fazer essas camuflagens. Entendeu? No caso, eu faria um tutorial pra cada. Então, você tem que escrever. Faz um tutorial da camuflagem tal. Aí, se você ver alguém que já escreveu isso, dá um like. Você não precisa escrever de novo três vezes. Então, vai olhando nos comentários. Vê se alguém já escreveu a camuflagem que você quer. Dá um like lá, mano. Então, sem enrolar, eu vou mostrar pra vocês as camuflagens que eu fiz até agora. E aí, vocês... E vamos jogar um pouquinho, né? Com elas. Então, mano. É basicamente o seguinte. As duas melhores camuflagens são essas aqui, mano. Olha isso aqui. É uma sniperzinha da Nerf, viado. Uma sniper Nerf. E a outra, eu fiz de pistolinha, cara. Só que assim, o problema é que essa sniper aqui, ela fica muito mais da hora, porque a pintura dela vai até no scope, tá vendo? E a M19 normal, a pintura não vai no scope. Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar como que faz. E aí, vocês podem fazer na sniper o que você quiser, entendeu? Porque aí você vai vendo, você vai botando as variações, vai fazendo do jeito que você quiser, que fica da hora. A outra que eu fiz é essa aqui na pistolinha também, ó. Aquela pistolinha heróica que a gente ganhou esses dias. Só que tem... É, tipo assim. Eu teria que ter a pintura laranja, igual essa daqui, e eu não tinha. Então, eu pus amarela, né? Ficou da hora. Só a parte verde ali, que é a pintura. O resto é camuflagem da arma que você escolhe. No caso, eu teria que estar usando essa aqui, ó. O pôr do sol, eu acho. Pra ficar da hora, da hora mesmo. Mano, eu tô apaixonado nessa camuflagem aqui, cara. Olha que coisa linda, véi. A gente tem essa camuflagem aqui pra cá, mano. Que eu não sei nem qual que é o nome dessa bosta aqui. Mas, basicamente, é um arco-íris aí com... Uma textura por cima. É muito easy de fazer, véi. Você pode escolher a cor que você quiser. E fica muito foda, cara. Olha isso, mano. Olha que da hora. Meu Deus, é muito da hora. E por último, é essa aqui, né, mano? O camuflagenzinha do corvo não podia faltar, saca? Ela não ficou lá, essas coisas, porque foi a primeira que eu fiz. Daqui uns tempos, eu vou fazer uma versão mais... Mais bem feita. Mas, se vocês quiserem tutorial mesmo assim, eu faço tutorial dessa. E depois eu faço um tutorial da outra, saca? Não tem problema. Mas é isso aí. Essas são as quatro que eu vou estar usando hoje. Que são as quatro melhorzinhas, né? Essa aqui tem até o canal lá, do lado de lá. Repara no detalhe do pezinho do curvo ali embaixo, ó. Ficou muito da hora, mano. Então é isso aí. A gente vai estar usando essas quatro camuflagens no vídeo de hoje. Comenta pra mim aí se vocês querem tutorial. E é nóis. Sem enrolar, vambora. Vambora, safadão. Aqui não. Aqui não. Aqui nóis é snipero. Opa. Errei aqui, né? Não deu muito certo. Tomar aquela carregadinha monstra. Teamate, teamate. Teamate, teamate. Cadê o... Ai, meu Deus. Fiz merda, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, teamate. Vai, teamate. Salva nós. Meu Deus, mano. Teamate é a mesma coisa que merda, né, mano? Caralho. Deixa eu jogar essa porra sozinho, então. Nossa senhora, velho. Meu Deus, mano. Não dá. Não dá pra contar com o teamate. Não tem como. Eles não fazem nada que presta. Nossa senhora. Ai. Deixa eu pegar minha nerf aqui. Vamos, viado. Vamos de nerf. Porra, pensei que o cara ia aparecer aqui na janela. Nem apareceu porra nenhuma, velho. Olha. Um trouxão aqui. Ai, ai, ai. É. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Ai, ai, ai. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Valeu, valeu, valeu. Mais um aqui. Tem um aqui em cima, gente. Gente do céu. O cara vai vir aqui. Olha o pezinho dele aqui. Não. Aquela double que você respeita. Aquela triple que não deu. Aquela triple split. Caralho, viado. Só vamos. Picionaram foguetão ali, velho. Porra, quem matou os caras aqui, viado? Vamos tacar a artilharia ali. Não sei nem onde que eu taquei. Não faço a menor ideia. Ai! Beleza, beleza. Da hora. Nossa, tá aqui esse negócio tudo errado aqui, mano. Vamos, vai morrer pra minha nerf. Bora, safado. Que isso, cara? Que isso, cara? Tem um deles sem cobertura ali, né? Tem um outro camperando aqui. É, não deu, não deu, não deu. Beleza, vamos voltar pra... Pra carzinha aqui, lindona. Caralho, essa partida tá da hora, viado. Tá da hora, velho. Salvamos. Ai, 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 ai. Para de me seguir, mano. Que... Ah, tava lá em cima esse vagabundo, né? Não pensei que ele fosse tá lá. Meu Deus, mano. Que... Fela. Duma. Macaca. Você quer sair daí, não? Eu vou te tirar, pode deixar. Pode deixar que eu te tiro daí, espertão. Não é o bruxão? Não é o bruxão? Vai, teammate. Pega esses trouxão, teammate. Meu Deus, mano. Eu tô muito perdido, cara. Eu tô muito perdido. Nossa, eu comecei destruindo os vagabundos ali. Agora... Agora não sai nada. Foi mal aí, mas não quis bater de frente que você, não. Ó, vai ter um trouxa correndo aqui, que nem um doidão. Nossa, véi. Não é possível. Aê. Parece que eu vi uma... Uma cabecinha aqui. Outra cabecinha. Milhares de cabecinhas aqui. Meu Deus. Meu Deus. Quem que tá perdidão? Sou eu. Ai, mano. Os caras... Se os caras... Nossa, se os caras me veem aqui, eu tô ferrado. Beleza. 22 barra 7. Caralho, que partida da hora, mano. Meu Deus. Que partidinha da hora, viado. Será que foi meu killzinho com nerf? Ah, foi bosta, né? Aí, desgraçado camperando. Meu Deus. É muito bom mesmo. Aí sim, hein? Caralho. Bora pra próxima. Mapinha aqui vai ser melhor. Tenho certeza. Mentira. Não tenho certeza não, mas eu espero que seja. Porque, nossa senhora, véi. Nossa, como eu tô ruim. Como eu tô mal nesse jogo. Ai. Que mentira, véi. Que mentira, véi. Meu Deus. Como seria legal, galerinha. É, beleza. Vamos lá. Pegar a M19 aqui, que acho que vai rolar mais. Eu espero. Tinha que ter posto a pistolinha em todas as classes, né, véi. Eu vacilei. Vai fazer o quê? Enquanto isso, nós... Nós tenta só sniper mesmo. Cara, eu nem sabia que eu tava com essa classe de... Resistência, véi. Muito bom o radarzinho. Radarzinho maroto que te mostra os inimigos. Ih, teammate. Você é doidão, hein? Acho que você vai falecer. Acho que eu vou falecer. Mano, tinha um cara bem aí, véi. Bem aí que o cara tava. Nossa, como eu sou um merda, mano. Puta que pariu, véi. Beleza. Pelo menos eu consegui não falecer agora. Eu tenho certeza que vai ficar aqui, véi. Ó. Ó, as habilidades de previsão do tempo estão boas, viado. Que nós... Que nós prever, viado. Que nós prever, prever tudo. Pode vir. Pode vir. Não, não, não. Vamos... Vamos ruxar, não. Vamos dar uma recuada aqui. Enzga. Enzga, vagabundo. Joguei o bagulho ali, não sei nem aonde. Ai! 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 Nossa, mano! Que demônio, véi. Me levou lá do infinito e além, cara. Caralho, de M40 ainda. MP40. Meu Deus, que demônio, véi. Toma. Segura esse redão. Caralho, vagabundo. Não, eu quero jogar mais um pouquinho de brinquedinho aqui, viado. Não joguei de... Não joguei de brinquedinho direito. Jogando code com arma de brinquedo. Aqui não. Eu vi um trouxa ali. Seu merda. Seu merdinha. Olha. Olha. E esse hit, mano? De M19. Oh, o hit de M19 é sacanagem, véi. Hit de M19 é uma falta de caráter. Ai, tô fudido. Beleza, vamos trocar. Já morriu há cinco vezes com essa bosta. O trem tá me dando má sorte, véi. Não, não é possível. Ah, não. Ah, não, cara. Cara. Cara, por favor, cara. Por favor, cara. Cara. Ixi, os caras tá de wave aqui, véi. Wave aqui não pode... Não, wave mil meus rolês, véi. Vamos ruxar pra esse lado aberto aqui. Ver se a gente encontra alguns trouxas. Não tinha. Ai. Ai. Beleza. Tá suça, tá suave. Eu acho que eu não mato ninguém em 10 minutos. Mas tá de boa. Tá lindo aqui o negócio. Tenho certeza que tem cara aqui, véi. Sai de mim, vagabundo. Caraca, que raiva que eu tô, véi. Beleza, beleza. Vamos pegar esse aqui, que essa sniper deu sorte. Nossa. Eu não faço a menor ideia de onde os caras estão. Beleza. Camperando, né? Pra variar. Pra variar um pouquinho. Ai. É, deita mesmo, seu merdinha. Caralho. Não consigo, véi. Não consigo matar mais ninguém. Tô apanhando agora que nem um retardado. Vem, lindão. Meu Deus, mano. Ai. Não é possível. Eu não consigo mais jogar, mano. Que... Nossa senhora. Que demônio, mano. Olha isso, cara. Não é possível. Vem aqui morrendo minha nerf, seu merda. Caralho. Você... Ai, cara. Mano, não. Não dá, não dá. Aconteceu uma maldição aqui, véi. Não tem como, véi. Não tem como mais jogar essa porra. Meu Deus. Vou até perder essa partida de tão merda que eu tô, cara. Puta que pariu. Tô dando rage já, é. Mas também é arminha de brinquedo, né, caralho? Como é que joga carminha de brinquedo? Ai, é a desculpa. Ah, mentira que não pegou, véi. Toma! Seu merda. Merecido, cara. Merecido. Foi muito merecido. Nossa, esse cara é chato, véi. Morreu não? Morreu. Valeu, filhão. Ganhamos. Eita, porra. Meu monitor desligou, mano. Gente, é isso aí. Qual classe que vocês querem que eu faça? É... Caralho, ficou da hora essa aqui, hein? Da hora, da hora. E é isso aí, mano. Valeu aí quem assistiu. Falou. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.